Paula deitou ao lado de Breno no quarto submarino, mas Jessica foi à procura da empresária e lembrou que elas precisam dormir juntas por causa do castigo do monstro. A sister começa a colocar o biquíni para tomar banho quando mostra demais. Logo depois, Paula volta a se descuidar. Legenda por Sônia Ruberti